Fala galera, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo de Avaliando Casas. Como vocês podem ver, estamos nesse castelo aqui maravilhoso, lindo demais, da conta. O cara quer que eu mostre primeiro aqui embaixo, né? Vamos lá então. Caraca galera, olha só. Que incrível, mano. Ai, meu mano tá travando. Vamos lá, descer aqui, né? Pronto. Olha. Que legal, mano. Tem vários, é realmente, tem vários andares. Vamos ver o que que tem aqui. Ah, é o interior da farm dele. Legal, legal. E dá pra ver que ele botou até umas velinhas aqui, pra dar uma decorada, né? Pô, ficou muito top, velho. Botou até uma arma aqui. Ai, ai. Aqui não tem nada, né? Vamos ver o que tem aqui. Ainda não decorou também. Também não. Tem, é, é o Towncraft. Acho que ele tá separando por andares de mod, né? E aqui no último tá, irado, do Wars Magic. Só não entendi essas craft tables aqui do chão. Mas confesso que ficou até, é que interessante, assim. Ficou maneiro. E... E assim, uma casa, tipo, muito comprida. Caraca, que irado o mapa do local. Que irado, cara. Olha só como é que é. Enorme, né? Parece até uma ilha, cara. Muito top, muito top. Caraca. Tem os CDs de música que ele achou também. Tem até o CD do dinossauro. Muito top. Falou que não ajeitou. Tranquilo, amigo. Fica tranquilo. Eu vou diminuir um pouquinho o chat, galera. Pra gente conseguir avaliar melhor a casa. Mas, pô, tu vê que o cara é gente boa demais, né? E se a gente subir aqui em cima, a gente pode dar uma olhada no... Ah, tipo... Caraca, olha isso, mano. Isso aqui é muito tirado. Meu Deus. Vamos ver aqui. Ele falou que tem mais embaixo. Vou olhar depois. Caraca, olha isso. Ele fez pra umas torres, né? Tem balão aqui fora, ó. Tem uma casinha também. Caraca, muito tirado, mano. Casa muito completa. Olha aqui. O cara fez um muro bonito também. Caraca, velho. Que irado. Esse maluco aí é o mais brabo. Caraca. Vamos agora dar uma olhadinha. Aqui dentro eu dei uma olhada antes. Só coisa de farm. Nada muito interessante, ó. Tem essas coisinhas aqui que eu não sei por onde entra. Tá aqui. Caraca, mano. O cara fez tanta arma assim. O cara é cheio de arma. Caraca, que loucura. O que mais tem aqui pra gente olhar? Mano, que farm incrível. Eita. Olha só. Caraca, enorme. Vai lá embaixo, mano. E todos os golems trabalhando, olha. Eles colhem. O vacuum, o chest puxa. Aí ele já vai e joga pro PC. Caraca, muito tirado, mano. Muito tirado. E ele tem todos os golems indo do Towncraft trabalhando pra ele, né. Em vez de ele usar aquelas farmers. Que beleza. Ela colhe, mas ela quebra depois o negócio que colhe, né. E tem um range mais baixo. Esses bichos aqui ele coloca alguns e cata tudo. A única coisa que buga é isso aqui, ó. Que é o seu do vacuum chest. A farmer já colhe direto. E ele fica preso aqui, ó. Peguei sem querer. Aí a gente coloca aqui dentro. Ele já sumiu, ó. Cenoura também. Vamos ver se vai. Já sumiu também. Maneiro, né. Agora vamos dar uma olhadinha aqui em cima. Tem mais nada. Ele sumiu. O cara sumiu, rapaziada. Ele deixou de mostrar a casa pra gente. Caraca. Aí tá lá embaixo. Eu vou lá. Eu vou lá dar TP nele. Ah, acho que isso aqui eu não olhei, cara. Tem mais coisa. Muito irado. Armadura de cavalo. De diamante. Legal. Tá um... Caraca, ele tem as varinhas do Towncraft. Ficou bonita na parede, né. Com aquele itemzinho que coloca. Ficou irado. Armaduras e ferramentas. Isso aqui eu não sei o que significa, mas eu sei que é do mod do fóssil, tá, galera? E aqui... Temos o básico do Towncraft. Pô, muito irado, mano. Olha, fornalha também, infernal. E aqui deve ser... Ah, uma aguazinha. Ver se ele precisar de água. Muito linda. Será que tem mais coisa pra baixo? Olha, tem mais aqui, galera. Uau, uau. Uau, uau. Uau, uau. Muito top. Agora a cereja do bolo. Tem mais coisa, meu amigo. Ah, no caso a cereja deve ser isso aqui, né, galera? Mas assim, gente. Se vocês querem também mostrar a casa de vocês, pode comentar aí, tá? Que eu coloco a casa. Vai ficar irado. E é bom que fica uma memória também. Se você quer lembrar da sua casa, você pode voltar no vídeo e ver, né? Eu acho super top. Super top. Mas é isso, então. Agradeço. Agradeço por mostrar a casa. E, galera, se você tá afim de jogar no servidor, todos os links estão na descrição, ok? Não se esquece de se inscrever, deixar o like e curtir. Curtir e deixar o like, né? Muito burro. É isso, galera. Valeu. Abraço. Abraço. Tá bom.